Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Conrado. Deixa eu falar um pouquinho sobre empresário inabalável. Primeira coisa é, o que é o inabalável, né? Empresário, todo mundo sabe o que é. Vamos definir inabalável. Inabalável não é quem não se abala. O inabalável, pra mim, não existe quem não se abala. Não existe empresário que não chora, não existe empresário que não sente que tudo vai dar errado, não existe empresário que se sente um impostor e que tá fazendo tudo errado e que um dia vão descobrir. Não existe isso. Eu sou empresário há 23 anos e eu já passei por tudo isso e passo por tudo isso em níveis diferentes, com tarefas diferentes, em projetos diferentes, mas eu passo e eu vou passar perto da minha vida isso. Porque isso é normal, isso é do ser humano. Não é porque você virou empresário, você tem um negócio que agora você é o super-homem. Lógico que não, você é um ser humano. Agora, pra mim, o conceito de inabalável é o sujeito que demora pra se abalar. Então, ele tem um controle emocional que faz com que ele demore mais pro estado emocional dele ir pro chão. E quando vai pro chão, ele sabe como voltar rapidamente. Ele não fica uma semana se arrastando lá no chão, desesperado. Não, ele volta rápido. Ele sabe que uma boa noite de sono faz com que ele retome as atividades com o mesmo gasto. E ele sabe quais são as ferramentas pra voltar. Vamos falar um pouco, então, sobre o demorar pra se abalar e vamos falar um pouco sobre as ferramentas. Primeira coisa, como é que você demora pra se abalar? Quando você sente o que está te abalando. Por exemplo, eu tenho as nossas amígdalas, não as amígdalas da garganta, mas as amígdalas do nosso cérebro, as nossas duas amígdalas, elas funcionam da seguinte maneira. Quando tem alguma coisa que elas sentem que pode representar perigo, elas começam a sequestrar a razão. A gente chama isso de sequestro da amígdala. Eu recomendo vocês lerem um livro que é do Daniel Goleman, que é o Cérebro e Novas Perspectivas, Inteligência Emocional e Novas Perspectivas para o Cérebro. Alguma coisa assim. É um livro de capa laranja, pelo menos em uma das edições. Fala de como funciona o cérebro. Uma linguagem bem tranquila, bem didática. O livro deve ter umas 160, 180 páginas. Você lê uma sentada só. E ali você vai entender um pouco como é que funciona o teu motor, o teu cérebro, né? Eu gosto muito desse livro porque ele explica o que acontece com você. Explica flow, explica estado de performance, explica medo e você entende como funciona. Por que é importante você entender como funciona? Eu tive uma cliente, quando eu tinha agência ainda, chama Cecília Belina. Ela é uma empresária que criou uma escola, uma autoescola para mulheres que já sabem dirigir, mas têm medo de dirigir. Então, ela era psicóloga, inclusive, ela tira o medo das mulheres de dirigir. É genial o negócio dela. E eu lembro que ela me explicando sobre o negócio dela, uma das coisas que ela falou foi, a mulher tem que entender como é que o motor funciona, para ela não ter medo daquilo. Então, elas têm aula de mecânica lá. E uma vez que elas entendam como o motor do carro funciona, ela começa a perder o medo sabendo exatamente que quando ela pisa na embreagem acontece tal coisa, que quando ela pisa no acelerador acontece uma outra coisa. Isso faz com que ela tenha mais controle daquele objeto que é o carro. E aí ela vai perdendo o medo baseado em evidências, né? O que está acontecendo de verdade. E é a mesma coisa com o nosso cérebro. Quando a gente entende como ele funciona, por exemplo, quando eu sinto algum temor, eu automaticamente racionalizo isso. E o Goleman, Daniel Goleman, fala no Inteligência Emocional, o original, o primeiro que ele escreveu, que fala, quem nomeia se apodera. Quer dizer, quando você nomeia aquilo que você está sentindo, você se apodera daquilo que você está sentindo. Ou seja, você racionaliza, você transforma em uma consciência. Você tem consciência daquilo que você está sentindo. E aí você racionaliza e a partir da racionalização, você joga aquela emoção para um outro lugar. Então, quando eu sinto alguma coisa, putz, fulano de tal quer falar com você. Ou então a minha mãe, né? Sua mãe ligou à tarde, né? Minha mãe não me liga à tarde. Sua mãe está no telefone querendo falar com você. Vai falar, ai meu Deus, o que aconteceu? A minha amígdala, opa, isso pode representar algum perigo para mim ou para ela. Automaticamente eu racionalizo e falo, opa, olha a minha amígdala. Eu falo exatamente isso. Olha a minha amígdala querendo aparecer. Isso eu penso, né? E aí eu pergunto para mim mesmo, qual é a evidência de que existe alguma coisa errada? Nenhuma. Eu sou mãe de Ná? Para quem conhece mãe de Ná? Era uma astróloga que apareceu no Fantástico prevendo o futuro, na década de 80, vai. Eu sou mãe de Ná para prever o futuro? Não. Existiram outras situações que a minha mãe ligou para mim à tarde e que não foi nada? Foi porque ela estava com dificuldade de mandar um e-mail? Sim, houve outras situações desse jeito. Então, por que diabos que a minha amígdala está fazendo esse alarde todo sem nenhum motivo? Automaticamente eu me acalmo. E obviamente que isso é um treino. Mas quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo é racionalizando, se apoderando do processo e com isso você diminui a tua ansiedade. Ou seja, isso é uma das maneiras de você não se abalar. É você dominar o teu processo emocional. Por exemplo, quando eu sinto que eu estou para baixo, eu tenho as ferramentas... Para baixo, na verdade, eu já me abalei. Mas eu sinto que quando eu estou começando a ficar mais fraco, eu estou me abalando, ou praticamente me abalando, eu coloco, por exemplo, algumas músicas que eu sei que são músicas empoderadoras de estado para mim. Eu controlo muito o meu estado emocional. Eu fico o tempo todo passando o assessment interno aqui para controlar o meu estado emocional. Então, quando eu sinto que eu estou começando a fraquejar, eu sinto que eu estou... Cara, eu estou mais para baixo e tal. Peraí, o que eu vou colocar? Eu coloco uma música. Eu tenho a minha playlist de músicas lá, que são as músicas que me empoderam brutalmente. Música dos anos 70... Funk dos anos 70, Wind, Earth and Fire. Acho que aquelas músicas da década de 70, né? Funk da década de 70. Norte-americano. Aquilo ali me empodera brutalmente. Falo, cara, olha que animal, cara. Olha o monstro que eu sou. E rock'n'roll pesado também. Não tão pesado. Metallica. Door, The Doors. Então, eu tenho a minha lista de músicas. Não é Bossa Nova. Não é João Gilberto. Nem Marisa Monte. É música de violência. E aí, eu começo a ficar mais forte. Outras coisas que eu faço é ler o meu mural da gratidão e a minha caixa da gratidão, que são as pessoas que me agradecem por eu ter mudado a empresa delas, por eu ter mudado a vida delas. Isso daí também me empodera. Eu me sinto mais forte. Então, cada um tem as suas ferramentas. Eu tenho as minhas. Então, eu uso essas ferramentas para não me abalar. Porém, quando eu me abalo, e aí já era, cara, já entrei no buraco, agora tem que dar um jeito de sair daqui. Eu tenho algumas ferramentas também. Por exemplo, a primeira coisa que eu faço é transformar a tristeza em raiva. Quanto mais triste, mais raiva eu sinto. E eu transformo raiva em produtividade. Eu vou lá e ajo. Eu vou lá e falo, cara, eu estou com raiva agora e agora eu tenho que fazer alguma coisa com essa raiva. para não morrer dentro de mim, que isso vai prejudicar o meu organismo, vai gerar um monte de neurotransmissores que são ruins para o meu organismo. Eu transformo aquilo em produtividade. Eu vou fazer alguma coisa com muita violência. Eu vou fazer, sei lá, vou escrever um e-book logo. Vou gravar um conjunto de aulas. Vou criar um plano de negócios aqui para vender mais. Sei lá, qualquer coisa assim. Então, eu transformo automaticamente tristeza em raiva, raiva em produtividade. Então, eu tenho essas ferramentas para que eu volte quando eu me abalo. E, geralmente, eu volto pela força, pela energia, pela raiva, pela produtividade, pela violência em fazer alguma coisa. Não bater em ninguém, obviamente, né? Mas... Ou então eu vou para a academia e aí eu tenho aquele dia de treino, assim, violento, que eu saio moído de lá. São ferramentas que eu tenho para voltar depois que eu me abalo. Porque o empresário inabalável é o empresário que demora para você abalar e volta rápido quando ele se abala. Isso, para mim, é inabalável. E o empresário de alta performance é aquele empresário que consegue controlar o seu estado emocional. Porque é o estado emocional que faz com que você entre em alta performance ou não. Porque você sabe o que fazer. A questão é você fazer. É ir lá e fazer. E, para você fazer, você tem que equilibrar-se emocionalmente. Outra coisa que eu faço é evitar ambientes que me coloquem para baixo e ir mais em ambientes que me colocam para cima. Evitar pessoas que me colocam para baixo e ficar mais tempo com pessoas que me colocam para cima. Eu não vejo jornal, por exemplo. Cara, eu não vejo TV. TV é uma desgraça. Só tem morte, sangue. Eu não vejo TV de jeito nenhum. Mas eu vejo filmes de biografias, principalmente de pessoas que superaram seus ambientes. Então, por exemplo, A Procura da Felicidade, eu vejo a cada... Sei lá, uma vez por ano eu estou vendo aquele filme. Tem algumas séries no History Channel, no Discovery Civilization, que são histórias dos grandes empresários norte-americanos. Tem o Gigantes da Indústria, que está no YouTube. Tem o Gigantes dos Motores, agora também, que conta a história do Ford, dos irmãos Dodge, do Chrysler. Então, naquela época de ouro, automobilística norte-americana. Eu vejo biografia de empresários brasileiros. Então, Flávio Augusto, é um dos caras que eu estudo bastante, de Jorge Paulo Lema, alguns caras que são referência. Então, eu vejo muita biografia, muita. Biografia é o tipo de filme que eu mais gosto. E filme histórico também. Eu vi o filme do Eisenhower agora, com o Tom Selleck, o Magnum. E foi um filme muito legal também. Aquele filme me trouxe mais planejamento, porque como eu me inspiro muito em pessoas, eu vejo muitas biografias, e eu aprendo com as biografias, principalmente os traços mais marcantes. O Eisenhower era um cara extremamente metódico e planejado. Eu aprendi mais, eu resgatei o estado emocional de sistematização quando eu vi aquele filme. Então, isso daí também me fortalece bastante. Isso, pra mim, é o empresário inabalável. Ok? Então é isso. Espero ter ajudado vocês. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Abraço! Tchau! Obrigado.